. 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 Mais uma vez em sua casa, o programa Sintonia. Trabalhamos com doenças e doentes há 38 anos, desde que eu me formei médico. E é impressionante o número de pessoas que são apegadas, tem como posse a doença. Conheço várias pessoas que dizem o seguinte, eu tenho uma doença, eu sou doente. É incrível. Se apoderam, se apegam até as doenças. Ao invés de encararem estarem doentes, elas são doentes. Assumem a doença como uma coisa definitiva. Portanto, não há cura. A cura não ocorre. Hoje vamos tentar fazer um pacto com vocês. quem acha que é doente, mude a sua forma de pensar e troque para estou doente. Estar doente em momentos da vida é normal. Quem de nós que nunca teve uma doença, que necessitasse internação, que necessitasse de cuidados um pouco mais intensivos e extensivos, em algumas especialidades. Todos nós. Agora, se considerar como doente, daí vai uma grande, mas uma enorme diferença. Veja bem, quem é doente, continua doente, não tem cura. Não tem cura. Porque assume a doença como uma forma de vida, como uma muleta para continuar no caminho da vida, para buscar, quem sabe, a piedade, a dó, a compaixão dos outros. Agora, quem está doente, precisa de cuidados, quer cuidados, busca cuidados e com certeza busca a própria cura. Vamos dar um exemplo prático. Conhecemos mulheres que dizem o seguinte, eu tenho câncer de mama, como se fosse uma propriedade. Eu sou doente, eu tenho câncer. Poxa vida, essas fatalmente continuarão com o seu câncer, continuarão carecas depois da quimioterapia, continuarão com a pele acinzentada pela radioterapia, sem obter a cura. Agora, a mulher com câncer de mama, que encara o câncer, encara a doença, como um período de sua vida em tratamento, com certeza busca a cura e com certeza obtém a cura. Quero lembrar que estar, permanecer, ficar doente, lei da vida, normal. Sofrer por esta doença é opcional. Quem sofre pela doença não é que está doente, sim, é doente. Estar é uma coisa, ser é outra coisa. Eu espero que isto faça diferença na vida de vocês. Você que está em casa hoje, com um quadro melancólico, com um quadro de tristeza absoluta, intensa, que acha ou tenha certeza que está em depressão, Veja bem, está em depressão, você não é depressivo, você não compre esta depressão como você compra um carro, como você compra um imóvel. Concorda comigo? Pois aí você sim vai ter a cura. Veja, os transtornos mentais, muitas vezes são definitivos e outras são passageiros. Quadros de ansiedade, muitas vezes, quando são considerados no trajeto, no caminhar da vida, como períodos, tranquilamente, tem cura. Com ou sem medicação, com ou sem terapia coadjuvante, não importa, tem cura. Agora, quando você assume para você que você tem uma síndrome do pânico, que você vive com a síndrome do pânico, que precisa de uma síndrome do pânico para conseguir a sua felicidade, ah, para com isso. Existem pessoas que são viciadas em ficar doente. Não estou dizendo viciadas só em remédio, mas viciadas na doença. Quanta gente a gente conhece desse jeito? Nossa, eu mesmo conheço pessoas que sofrem de gota, que têm as articulações edemaciadas, que se puder enchem a cara de peixe, que é para ter uma crise de gota, para ter uma crise de aumento do ácido úrico, para que tenha dor, para que chame a atenção da família, para que todos tenham compaixão, dor, piedade, pena, sei lá o quê, mas são viciadas na doença. Vamos tentar mudar isso hoje. Vamos tentar tirar isso do foco. Existem pessoas, interessante, que não ficam uma semana sem o médico. Eu sei que você que está me assistindo não, mas você conhece alguém. Você conhece alguém, às vezes com um pouco mais de idade, que não fica uma semana sem... ainda fala o seguinte, eu, eu pago o plano de saúde, eu uso mesmo. Eu vou usar porque eu pago. Uai, quando você faz seguro do seu carro, você bate o carro de propósito porque você tem seguro do carro? Claro que não. Você tem seguro de vida? Você vai morrer só para usar o seguro de vida? Não. Seguro de saúde é a mesma coisa. Tem que ter parcimônia. Tem que ter respeito pelo corpo físico. O corpo físico é uma grande usina de trabalho. uma grande oficina que permite, um instrumento que permite que a gente exerça o papel aqui enquanto encarnados para poder trabalhar na obra do mestre, para poder exercer o papel de co-criador, conforme está na Bíblia, conforme todas as religiões dizem. Não é verdade? Estamos aqui para quê? Amar, servir, compreender e perdoar. Não é isso? Já falei isso aqui. Não é verdade? Agora, se você não veio aqui para amar, servir, compreender e perdoar, o que você está fazendo na tua vida? Ficar reclamando que está doente? Reclamando que a doença é tua? Para com isso. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem com dor na coluna? Não é mesmo? Ai, minha coluna. Ai, não consegue andar porque dói a coluna. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem de cama? Vivem na cama? É impressionante! Numa atitude passiva, na inércia do não fazer, na inércia do reclamar. Ah, meu amigo, minha amiga. Chega de dor. Chega de reclamar da dor. Alongue-se. Imite o seu cachorro. Vocês já viram os cachorrinhos acordando de manhã? Como eles se alongam? Que bonitinho! Não é mesmo? Você ainda não está encarquilhado. Parece um véio decrépito. Ah, meu amigo. Levanta! Faça a sua parte. Para de se assumir como doente. Doente do corpo, da mente, da alma. Faça a sua parte nesse planeta maravilhoso. Torne ele mais azul trabalhando. Ofereça o ombro a quem precisa. Sorria! Viva! Deixe de se considerar como doente, como um traste, como alguém que está no fim da vida. Nós mesmos conhecemos. Lá no Obreiros, nós temos tarefeiros que estão conosco, que tem 85, 86 anos. Meu pai mesmo tem 88. Minha mãe com 84 anos. Estão lá direto. Estão lá procurando se melhorar. Procurando ouvir a palavra que enriquece a nossa vida carnal. Nós temos que evoluir o espírito. E só tem um jeito de evoluir o espírito. Fazendo jus ao que o corpo físico precisa. Sabe o que? Trabalho. Deixa de se considerar uma coisa ultrapassada. Alguém que não tem mais nada para construir. Mas para eles tem que fazer o que? Deixar de se considerar como doente. Você não é doente. Por pior que você esteja hoje, você está doente. Eu espero que hoje você entenda de uma vez por todas e para de enxuriçar a vida dos outros. Para de reclamar. Chega de tomar tanto remédio. Tome apenas aqueles que o médico te deu. Que já é demais. Chega de se intoxicar. Você que não aguenta passar 15 dias sem ir no médico. Não aguenta ficar 15 dias sem trocar a medicação. Que nunca disse que melhorou. Puxa vida, está na hora de você fazer um exame de consciência. Para. Reflita. Reflita. Interiorize os seus pensamentos, seus sentimentos. Mude a sua atitude perante a vida. Para que você encontre a verdadeira felicidade. Não há no mundo quem, em alguns momentos de sua vida, não esteja sofrendo de algum mal físico. Não é só você. Deixe de se perguntar a Deus por que comigo. E passe a perguntar por que não comigo. Somos todos iguais. Filhos do mesmo pai, nunca encare a doença como um castigo divino. Mas sim como uma oportunidade de você se conhecer, de você se modificar, de você se transformar em uma pessoa melhor. Às vezes ela serve para o repouso. Repouso. Dá um tempo. Pisa no freio. Mas só serve tudo isso se você fizer uma reflexão. Aprender com a doença que ela não é um mal. Ao contrário. Ela é um bem que nosso pai colocou em sua vida. Para que você, através de suas reflexões, consiga se transformar, com certeza, numa pessoa melhor. Sem doença. Muita paz. Obrigado. Obrigada.